Está aqui a nova GSX 1250, a gente está gravando, mostrando detalhes dessa máquina aqui, direto do Salão dos Rodos, vou identificar aqui para vocês verem, o GSX 1250 FA, essa moto é uma moto muito forte para o mercado nordeste, aliás, todo mundo gostava da antiga GSX, essa aqui, fica uma moto mais bonita, ela mantém a tradição, o escapamento também, único, olha a rabeta dela que ainda se parece com a versão anterior, e a gente está mostrando detalhes dessa moto que gravamos a partir de agora, detalhes aqui.